É o VL na voz E GR no pique Então relaxa Se Deus permitir o sossegue com a imagem Se lembreu sonhar nessas fitas na prada Que bom que nós chegou, Deus é bom, recepado Deus é bom, recepado Alô, não dá pra ouvir, desculpa Culpa do papê, recpa qualquer filha da puta É de fruta do sucesso, não viu nós chorar na luta E as gata pede, tá com o chefe Sabe, então já vende roupa curta Dá o link nas faixas e manda vir com as bagunceiras Enjoelha das mimadas, lá do Anália e Riviera Era, difícil nós buscamos, hoje lidera Piano a 011, as naves era Vindo a mãe chorar de tanto orgulho Que esse ícalo faz barulho Vencemos nesse bagulho, eu quero ver você Que isso que o funk é sem futuro Que fácil, foi a tá duro Vê nós travando tudo e aguenta firme, aê Esse é só o começamento, agora é teu resorte Bate o Maragos de Alagoa, não vai no toque da ponte Foda-se minha ex que me deu bloco Foda-se vocês que metem o long Tá as madrugada pensando Será que o pai nosso tá me escutando? Por favor, me ajuda, eu não tô aguentando Oh, senti que ele me disse, eu tenho um plano Felipe lembra, eu disse, tá chegando Então relaxa, se Deus permitiu, sossegue, põe marcha Cê lembra, eu sonhei nessas fitas na praça Que bom que nóis chegou, Deus é bom, o resto é farsa Deus é bom, o resto é farsa Então relaxa, se Deus permitiu, sossegue, põe marcha Cê lembra, eu sonhei nessas fitas na praça Que bom que nóis chegou, Deus é bom, o resto é farsa Deus é bom, o resto é farsa Não quero estático comigo, eu quero um force facan Pra finalmente depois de labutar ter minha liberdade Pena que tem vários que ofusca de expressão Meu olho não brilha pra pirã e vaidade Mudão doideira, foi dia de labacalota Hoje uma louca lança nova edição da naveira Foi muita atiração, humilhação, não me deixei servir Humilde com quem serve pra ter alguém pra servir Vários se rebaixam pra ter uma atenção no dia Ela que me chama pra tomar meu eneci Ela te convida uma gatona, vamo aí Então relaxa, se Deus permitir o sossego e põe marcha Cê lembreu sonhando essas fitas na praça Que bom que nóis chegou, Deus é bom, o resto é fácil Deus é bom, o resto é fácil Então relaxa, se Deus permitir o sossego e põe marcha Cê lembreu sonhando essas fitas na praça Que bom que nóis chegou, Deus é bom, o resto é fácil Deus é bom, o resto é fácil Piso no relíquia, no pé deixa fofo Paulo, cor da lente da minha Juliette O lucro nóis multiplica, gasto faz novo Até o fiat mais novo tá contando sete Sete mina por semana, sete digito na conta E a meta é só aumentar Que jet com a americana que é filha de bacana e vem pra norte pra poder fumar De peão construto, acolhendo o que eu plantei Volto que a luta trouxe tudo que eu sonhei Mas é por vir é mato, negatividade eu ratei Hoje nós tá chato porque sou eu que sei Só ligar se for progresso, se for pé é que eu nem quero Só quem me tem macho e sai da zona de conforto Em terra de segredo só muda é esperto Por isso eu sigo no quieto e tampa no conforto Então relaxa Se Deus permitir o sossegue põe macho Cê lembreu sonhar nessas fitas na praça Que bom que nós chegou, Deus é bom o resto é farsa Deus é bom o resto é farsa Então relaxa Se Deus permitir o sossegue põe macho Cê lembra, eu sou ela, nessas fitas na praça Que bom que a gente chegou, Deus é bom, o resto é farsa Deus é bom, o resto é farsa Diretamente é, restante o LaFaq DJ GR, é a do Catar É o VL na voz GR não é GR não é GR não é